Mensagem de Mãe Maria, 7 de setembro de 2022 Amados filhos dos meus corações, porque eu sou aquela que possui um coração para cada filho meu. Eu sou Maria, Maria eu sou, e venho a vós neste dia e momento para dizer a todos vocês que a pátria espiritual do mundo hoje se estabelece dentro do cronograma que foi programado a ela universalmente. O vosso país representa muito mais do que vocês conhecem em sua mente e personalidade. Muito, muito poucos sabem sobre tudo que hoje aqui está se estabelecendo. Mas mesmo assim, venho neste momento dizer a todos que ainda não acordaram, Celebrem a vossa vida, celebrem o vosso momento divino, celebrem este momento presente, celebrem e agradeçam onde vocês aceitaram e escolheram nascer. Todos que aqui se encontram, neste momento, estão fazendo parte da história universal deste planeta. Todos vocês que aqui se encontram, neste momento, estão fazendo parte do momento onde está sendo reescrita a história deste país. Um dia, muito em breve, vocês irão conhecer amplamente o que compreende o plano divino quando determinamos este nome à nação brasileira, como pátria espiritual do mundo. O coração do globo terrestre, por isso aquilo que está hoje acontecendo aqui, afeta e influencia o vosso futuro planetário e universal. As mentes pequenas não entenderão minhas palavras, mas alguns de vocês terão um pouco de alcance e com o passar do tempo irão compreender, removendo o véu de engano de seus olhos e de seus corações. Acreditado pela sua mente limitada que há muito para reconhecer, muito para compreender, muito há para aceitar e viver. Hoje, o planeta está sendo governado pela luz e o plano divino aqui se estabelece, mais uma vez, agora. Fiquem na luz divina, fiquem na minha luz. Eu sou Maria, Mãe de Jesus, seu Criador. Eu sou. Canalização de Josimere Resnauer, Curitiba, Paraná